Olá, acompanhe a partir de agora o que foi destaque na redação do Canal Ideal nesta sexta-feira. Destaques da redação, oferecimento, Top Sun Locações Móveis, Ducato Centro Automotivo e System Up Solução em Tecnologia. Concórdia sai na frente na busca pela vacina do coronavírus. Concórdia é o primeiro município a manifestar interesse na parceria com a FECAM, que foi a primeira federação do país a assinar esse protocolo junto ao Instituto Butantan. Desde o início da pandemia, 3.505 pessoas já se recuperaram do coronavírus em Xancherê. Há ainda 172 casos ativos. Destes, 14 estão em internamento hospitalar. Dos casos suspeitos, há 4 pessoas internadas. Centro de Inovação Tecnológica é inaugurado em Chapecó. Na manhã desta sexta-feira, dia 11, foi inaugurado o Centro de Inovação Tecnológica de Chapecó, prefeito Ledonio Faustino Migliorini, que contou com a presença do governador de Santa Catarina, Carlos Moisés. Representantes do setor de eventos de Chapecó reivindicam retomada das atividades a Carlos Moisés. Os representantes do setor de eventos entregaram ao chefe de Estado um documento com reivindicações. Entre os itens solicitados, estão a retomada dos eventos e a eliminação de restrições das atividades hoteleiras. Polícia Federal abre concurso público para vagas de nível superior. São 1.500 vagas disponíveis para os cargos de delegado, escrivão e agente da Polícia Federal. O prazo para a publicação do edital de abertura de inscrições será de até seis meses. Este foi mais um Destaques da Redação. Fique sempre bem informado. Acesse canalideal.com.br Participe também dos nossos grupos de WhatsApp. Os Destaques da Redação voltam na segunda-feira. Destaques da Redação Oferecimento Top Sun Locações Móveis Ducato Centro Automotivo E System Up Solução em Tecnologia Top Sun Locações Móveis Top Sun Locações Móveis Top Sun Locações Móveis Legenda Adriana Zanotto